Gente, agora o Almir Costa traz para nós, com detalhes, uma ocorrência extremamente delicada que aconteceu no entorno do Distrito Federal. O homem manteve a mãe em cárcere privado. Esse homem já foi detido, encaminhado para algum local. Ele teve ou não teve um surto psicótico? Os detalhes agora com você, Almir. Bom dia. Bom dia, Lucilio. Bom dia aos nossos telespectadores. Ele foi levado para um hospital, viu, Lucilio? Daqui a pouco eu vou informar sobre essa situação, de como ele está agora neste momento. Esse episódio aconteceu no município de, na cidade, né, de Novo Gama, ali no entorno do Distrito Federal. Esse homem de 35 anos, que tem problema de esquizofrenia, teve um surto psicótico e acabou se trancando em casa com a mãe, colocou fogo no botijão de gás de cozinha lá do imóvel e não deixava a mãe sair. A polícia civil foi acionada, o SAMU, equipes da Guarda Civil Metropolitana, aliás, municipal lá de Novo Gama, também foram acionadas e foram mais de duas horas de negociações até que se conseguisse salvar essa senhora que estava dentro desse imóvel, que estava sendo incendiado. Inclusive, nós temos um vídeo agora que mostra justamente um desses momentos de tensão das pessoas tentando tirar essa senhora e ela querendo sair também, mas não conseguia por causa do problema desse filho que estava em surto psicótico. Vamos acompanhar o vídeo. Espera aí, eu vou derrubar essa porta. Não, espera, ela está aí. Eu estou, espera que ela está bem atrás. Eu vou sair. Ela está... Caralho, meu Deus do céu. Sai da porta. Sai da porta. Pois é, depois de toda essa tensão aí, de mais de duas horas de negociações, as equipes conseguiram sim entrar na casa, mas mesmo assim ainda foi muito difícil para conseguir imobilizar esse homem que estava inclusive com duas facas de cozinha nas botas que ele utilizava. O delegado Taylor Brito, que é lá, delegado da Polícia Civil de Novo Gama, nos mandou um vídeo falando justamente dessa negociação toda e do resultado final para conseguir imobilizar esse homem. Vamos acompanhar também. Realizamos o arrombamento e adentramos na residência. Ao adentrar dentro da cozinha, deparamos com um botijão de gás pegando fogo e com um indivíduo com um pau na mão proferindo diversas palavras de cunho religiosos. Percebemos que o caso se tratava de um suíto psicótico. Conseguimos retirar a mãe desse indivíduo do local e após a solicitação do apoio da Guarda Municipal de SAMU, ele foi detido sem ter necessidade de afetar a sua integridade física. Esse homem foi internado porque está doente, está em crise por causa desse problema mental. Depois ele será encaminhado para um hospital psiquiátrico. E aí a boa informação é de que essa senhora, a mãe dele, passa bem, já voltou para casa e tudo voltou ao normal agora. Eu volto com você, Lucilio. Muito obrigado pelas informações. E a diferença, a gente tem que parabenizar toda a equipe envolvida nesse resgate dessa mulher. A diferença é quando você tem profissionais preparados, sabem da situação, que se trata de um homem doente, em surto psicótico, e o tratamento é completamente diferente. Quando o profissional não tem preparo, a gente sabe qual que é o resultado desse tipo de ocorrência. Tem que realmente bater palma para essa equipe aí que conseguiu conter toda essa crise. E o mais importante, salvar a vítima. Numa abordagem diferenciada. Agora, tudo que nós estamos vivenciando, essa triste realidade, nada mais é do que a consequência da saúde mental de muitas pessoas, que realmente está comprometida. São muitos casos assustadores que nós estamos noticiando aqui. Temos que ter um olhar mais crítico, mais atento, sim, à saúde mental das pessoas. Está aí o resultado. Está aí o resultado.